Onde estiver o corpo Se ajuntarão as águias de Deus Nunca faltou alimento Para os escolhidos seres Ao ver-nos passando fome No jugo de uma denominação A águia em um forraçante Em menos de um instante Nos trouxe a revelação Onde tem batismo em nome de Jesus Pode crer que as águias estão por ali Se tem santas ceias e tem lava-pés Tem águias cantando Se tem um profeta assim diz o Senhor É o alimento que nos dá vigor Para bater as alças e a glória subir Quão bom e quão suave É que os irmãos vivem união É como o óleo precioso Que desce da barba de arão Já posso ver com muito gozo Aquela reunião no ar A mesa cheia de iguais E as águias E as águias de todos os dias Juntas a saborear Posso ver Moisés, Rebias e Abraão Vejo William, Brana, Pedro, Paulo e João Entre essas águias Um atrás do manto Jesus enxugando Todo o nosso pranto Dizendo Meus filhos não vão mais chorar Três anos e meio São pra desfrutar Deste casamento Deste casamento Deste casamento Que esperaram Tanto Posso ver Moisés, Rebias e Abraão Vejo William, Brana, Pedro, Paulo e João Entre essas águias Um atrás do manto Jesus enxugando Todo o nosso pranto Dizendo Meus filhos não vão mais chorar Três anos e meio São pra desfrutar Deste casamento Que esperaram Tanto Quão bom e quão suave É que os irmãos Viva em união É como o óleo precioso Que desce da barba de arão Já posso ver com muito gosto Aquela reunião no ar A mesa cheia de guarias E as águias de todos os dias Juntas a saborear Posso ver Moisés, Rebias e Abraão Vejo William, Brana, Pedro, Paulo e João Dentre essas águias Dentre essas águias Um atrás do manto Jesus enxugando Todo o nosso pranto Dizendo Meus filhos não vão mais chorar Três anos e meio São pra desfrutar Deste casamento Que esperaram tanto Posso ver Moisés, Rebias e Abraão Vejo William, Brana, Pedro, Paulo e João Dentre essas águias Dentre estas águias Um atrás do manto Jesus enxugando Todo o nosso pranto Dizendo Meus filhos não vão mais chorar Três anos e meio São pra desfrutar Deste casamento Que esperaram tanto Que esperaram tanto